Oi, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao Colóquio de Zoologia Cultural de 2022. Nosso trabalho é sobre animais significativos na cultura asiática. Esses são os participantes que fizeram esse trabalho acontecer. E é isso. Com 48 países, a Ásia é um continente com centenas de culturas que reverenciam animais. Nas principais culturas asiáticas hindus, os animais têm grande representatividade. Na Índia, a vaca é sagrada, incentivando uma cultura vegetariana. E o elefante asiático representa sabedoria e coragem. A mesma visão sagrada se repete em outros países, como Vietnã, Tailândia, Malásia, Nepal, Indonésia e Paquistão. Na mitologia chinesa, entre os animais divinos protetores dos pontos cardeais, dois são reais. Sendo eles o tigre de bengala branco, pantera tigres, carnivora felidae, nués e a tartaruga negra do norte, que não tem espécie definida. O tigre branco é símbolo de força e coragem. E a tartaruga possui poderes de adivinhação e previsão do futuro. Já no Japão, o corvo, corvo zespipi, passeriformes corvidai, é uma ave comum e representa boa sorte. O grô japonês, grô japoneses, grô informes, grô vidai, incorpora longevidade em um amuleto da sorte. Uma lenda japonesa diz que quem fizer dois mil origamis de grô, terá seu desejo realizado. No Vietnã, as baleias citáceas são sagradas, havendo até mesmo rituais para sua morte. No Paquistão, crocodilo persa, crocodilos palustrias, crocodilia, crocodilidae, é sagrado e inspira festivais em sua homenagem. No Nepal, há festivais para venerar animais que têm relação com os humanos locais, como corvos, bois e cães, carnívora canidae, recebendo alimentos e enfeites em suas homenagens às divindades e os que representam para a cultura de locais. Em Bali, existe a floresta sagrada dos macacos, onde vivem exemplares da espécie macaca fasciculares, primata, sercopytecidae. Assim, a Ásia estimula, entre suas culturas, a preservação de animais através das suas divindades. Foi isso o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem o like, comentem aqui nos comentários coisas sobre esse assunto, o que vocês quiserem saber, alguma informação a mais que vocês tenham para acrescentar. Foi isso, muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau!